Quem melhor que um empreendedor para entender as necessidades do outro, não é? Eu sou Romero Rodrigues e comecei a empreender com Buscapé lá em 98. Sei bem como o processo de alavancar um negócio pode ser desafiador, porque o meu foi, mas também entendo o que é preciso para chegar ao sucesso. Quando você já está no mercado, mas precisa desenvolver sua startup para ela realmente deslanchar, ter um parceiro forte faz toda a diferença. E entre os vários programas do mercado, quero destacar um dos melhores, que é o EDP Starter. É o Programa de Apoio ao Empreendedorismo a Startups da EDP, uma das líderes mundiais em energia. Afinal, é fundamental dar apoio ao empreendedor para que ele consiga uma trajetória de sucesso. E um programa com o EDP Starter vai te ajudar nisso. As startups selecionadas vão contar com uma série de vantagens para trilhar esse caminho. Isso envolve investimento financeiro, mentoria, consultoria especializada, aqui no WeWork e abertura de oportunidades para você fazer negócios em todo o mundo. Aproveite que as inscrições já estão abertas e coloque seu negócio no páreo. Inscreva-se em startup no EDP Starter Brasil. No próximo vídeo, vou te contar um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Até lá!